Bom dia, bem-vindo aos internautas que acompanham o maravilhoso canal do professor Eustáquio Presley. Bom dia, hoje são 21 de julho de 2021, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal Brasil. Mostro aqui um livro do historiador Bóris Fausto. Bóris Fausto. O Bóris nasceu em 1930 em São Paulo. É professor aposentado do Departamento de Ciência Política da USP, membro da Academia Brasileira de Ciências. Neste livro aqui, publicado em 2019, há dois anos, o Bóris traz três crimes que abalaram o Brasil. O crime da Galeria de Cristal e dois crimes em que as vítimas foram esquartejadas e as partes do corpo colocadas em malas. Três crimes aqui ocorridos na capital de São Paulo. Vou mostrar a vocês aqui um deles, para um momento, para este vídeo. Um deles envolvendo o comerciante Michel Tradi. Então, acompanhe aí o resumo que eu fiz deste crime aqui. E veja que o ser humano é capaz de tudo. Vamos lá. Na foto, Michel Tradi, nascido em Beirute, capital do Líbano, em 1885. Michel Tradi era um homem alto, versado em línguas, que andava sempre com ternos e gravatas elegantes. De família rica, nascido em Beirute, no Líbano, chegou ao Brasil, a São Paulo, em 1906, com 21 anos de idade. Começou a trabalhar numa casa comercial, situada na rua 25 de março. Porém, poucos meses depois, o comércio entrou em liquidação. Foi trabalhar em um banco inglês, o River Plate Bank, permanecendo ali durante cinco meses. Deixou o banco para aceitar a proposta de Elias Farah, a quem já conhecia há algum tempo. Indo trabalhar em sua fábrica de calçados e casa comercial, na 25 de março. Elias ajudou muito a Michel. Só que havia um problema. A esposa de Elias, Carolina Farah, era bem jovem e muito bonita. Quando a viu pela primeira vez, em 1908, Michel estava com 23 anos de idade, a mesma idade de Carolina. Já o Elias era 11 anos mais velho que sua esposa, e muito feio. Veja, amigo leitor, o que o ser humano é capaz de fazer. Elias ajudou, e muito, o Michel, mas este lhe retribuiu a ajuda com o mal. Michel passou a desejar a bela esposa de Elias. Começou a pensar que, matando Elias, ficaria com sua esposa e com todos os bens. Por outro lado, Carolina, a esposa de Elias, não correspondia a esse desejo de Michel. Nunca havia olhado para ele com essa intenção. Amava seu esposo, apesar de ser mais velho que ela, e feio. Quando se ama verdadeiramente, a feiura se transforma em beleza. Pois bem, Michel, então, sozinho, passou a executar seu plano hediondo. Comprou uma mala grande de cor amarela, levando-a ao ferreiro Francesco Ascoli. Pediu-lhe que fizesse uma caixa de zinco que deveria caber na mala. Ora, Michel já pensava em colocar o corpo da vítima Elias nessa caixa de zinco para não permitir a saída dos gases do defunto. Que homem mau! O ferreiro Francesco, coitado, jamais imaginava que a intenção do Michel era aquela. Fez a caixa de zinco. Veja, leitor, que, enquanto Michel planejava matar Elias, quase todos os dias ia à casa da futura vítima, onde era bem recebido, bem tratado. No dia 1º de setembro de 1908, Michel Trade, que ainda trabalhava no comércio de Elias Farah, convidou-o para conversar acerca dos problemas da empresa, num lugar mais calmo. Levou Elias para a morte, para o sobrado de número 39 da rua Boa Vista, onde morava em um quarto. Entrando no quarto, Elias se sentou numa cadeira oferecida por Michel. Michel se afastou, pegando uma corda de linho que estava escondida sob um móvel. Elias, coitado, nem imaginava o que iria lhe ocorrer. Num gesto rápido, Michel laçou o pescoço de Elias, que estava de costas para ele. Apoiou um dos joelhos nas costas de Elias, e foi apertando cada vez mais a corda. Elias, coitado, desesperadamente tentava se livrar da corda que o estava sufocando. Jamais esperava aquela ação de uma pessoa a quem só fez o bem. Michel só soltou a corda quando a cabeça da vítima pendeu para o peito. Pronto, Elias estava morto. Veja, leitor, o que é o ser humano? Após matar covardemente Elias, o próprio assassino Michel foi a primeira pessoa a chorar diante da esposa da vítima pelo seu desaparecimento. E também foi a primeira pessoa a comparecer à delegacia de polícia para informar o desaparecimento de Elias. Ao retornar ao seu quarto, começou a esquartejar o corpo da vítima, colocando os membros dentro da caixa de zinco e esta dentro da mala. Chamou um carroceiro para levar a mala até a estação da luz, com destino a Santos, porque iria colocá-la no navio, com destino ao Rio de Janeiro. No dia seguinte, Michel viajou para Santos, hospedando-se no Parque Balneário, o melhor hotel da cidade. Chamou novamente um carroceiro para pegar a mala, colocando-a no navio Cordillere, no qual ele embarcou. O objetivo do assassino era, durante a viagem, jogar a mala ao mar. O problema é que a mala exalava um fedor terrível, um mau cheiro insuportável. De nada adiantou o assassino ter mandado fazer uma caixa de zinco. A podridão do cadáver, com apenas um dia, já era insuportável. Pessoas que estavam no navio, reclamaram do horrível cheiro. Michel lhes dizia, que estava carregando na mala, gêneros alimentícios, e que alguns deviam ter estragado. Só que o tripulante Jean Joaquim ficou meio desconfiado, passando a vigiar o comportamento do Michel. Com uma hora de viagem, Michel levou a mala até a amurada do navio. Quando ia jogá-la ao mar, Jean Joaquim o agarrou, até a chegada do comandante do navio. Este pediu ao Michel que abrisse a mala. Michel mentiu, dizendo que não tinha a chave. Arrombaram a mala, e o corpo esquartejado e podre do Elias estava lá. Michel foi preso. Julgado foi condenado a 25 anos e 6 meses de reclusão. Ficou preso durante 18 anos, sendo em 1927 posto em liberdade condicional e expulso do Brasil. Mais um vídeo e muito obrigado.